Este cesto para triagem e economizador de espaço é uma boa solução para a confusão com a roupa suja. Recolha e tria instantaneamente toda a sua roupa com dois cestos num só. O design inteligente facilita a inserção e a remoção da roupa do cesto. Isto graças à tampa equipada com a abertura Quick Drop, que permanece no seu lugar ao colocar a roupa no cesto. Além disso, a tampa pode ser fixa na posição levantada para poder remover a roupa facilmente. É dia de lavar a roupa? O cesto para a roupa tem um saco amovível e lavável em algodão com duas secções e um sistema de fixação prático com velcro. Perfeito para transportar a roupa para a máquina de lavar. O cesto para a roupa tem uma tampa plástica e encontra-se disponível em várias cores. O cesto para a roupa tem uma tampa plástica e encontra-se disponível em várias cores. O cesto para a roupa tem uma capacidade impressionante de 55 litros e as dimensões são 63 cm de altura, 45 cm de largura e uma profundidade de 29 cm. O seu design eficiente significa que o cesto para a triagem pode ser posicionado encostado a uma parede ou armário. Este artigo da Bravantia tem uma garantia impressionante de 10 anos. Acesse o nosso site www.bravantia.com.br Acesse o nosso site www.bravantia.com.br Acesse o nosso site www.bravantia.com.br